Bom, aqui podemos entender as diferenças nas formações instrumentais e vocais na música. São inúmeras formações instrumentais, mas nós vamos utilizar as que mais são evidenciadas, certo? Nós temos aqui as formações musicais, são nomes dados aos grupos de instrumentos que vão se reunir para que a música seja executada, né? Então, aí nós podemos ter a formação musical de uma obra, de uma música, de uma peça ou de um tema musical também. Já nas formações populares, nós temos aí a construção de solo, grupo de câmara, combo ou até mesmo orquestra da câmara, né? Big band ou a banda e a orquestra sinfônica. Para quem nunca foi em uma orquestra sinfônica, assistiu uma orquestra sinfônica, é interessante colocar aí no Google ou no YouTube orquestra sinfônica, para que vocês tenham também acesso a essa linguagem da música, certo? É uma linguagem artística muito completa e que traz aí toda a sua teatralidade atrás dessas formações musicais populares. E aqui nós vamos ter o solo musical, né? Na música, nós vamos ter o desempenho de um só instrumento, ou seja, de um cantor ou até mesmo um trecho musical por estes executados. Então, solo, a palavra solo já quer dizer só, certo? Mas por que solo, né? Exatamente isso que eu acabei de falar. A palavra solo, ela vai surgir, ser oriunda da língua italiana, que significa sozinho ou a sós, certo? E na banda musical, nós vamos ter um conjunto ou até mesmo um grupo musical, né? Sendo ele uma reunião de músicos, sendo formada aí com o intuito de tocar arranjos musicais. Então, nós podemos ter um show com um apenas cantor? Sim, um cantor solo. Mas nós vamos ter dentro dessa banda dele solo, podendo ele cantar apenas sozinho, ou ter as outras pessoas que vão formar a sua banda musical, entendeu? Então, assim, nós vamos ter vários músicos, mas cantando, atuando ali no momento, nós vamos ter apenas a voz de um. Então, pessoal, dando aí a continuidade, né? Na orquestra sinfônica, esse grupo musical típico da música clássica, nós vamos ter também uma pequena orquestra de dimensão, que ela pode ser chamada também de orquestra de câmara. Geralmente, as orquestras, elas são formadas em média de 50 a 100 instrumentistas, certo? Já a orquestra de câmara, ela vai aí trabalhar como até 40 integrantes, certo? E para a gente compreender melhor essa composição musical, nós temos aí alguns instrumentos que vão ser separados por classes. São eles os instrumentos das cordas, entre eles estão os violinos, as violas, os violoncelos, contrabaixos e as arpas, né? Na composição das madeiras, nós temos as flautas, os flautins, oboés, cornei inglês, clarinetes, clarinete baixo, fagotes e contrafagotes. Na classe e na composição dos metais, nós temos trompetes, trombones, trompas e tubas. Os instrumentos de percussão, nós temos tímpanos, triângulos, caixas, bombo, pratos, carrilhão e sinfônico. Já nos instrumentos de teclas, temos piano, cravo e óleo. Certo de que nós temos toda essa composição de classes de instrumentos, nós entendemos que nem sempre em uma música nós vamos usar todos ao mesmo tempo, mas nós vamos ter uma composição de todos esses. Um exemplo dessa composição, que utiliza praticamente todos ou todos ao mesmo tempo, varia muito de acordo com a temática da orquestra sinfônica também, seria as orquestras. Aqui eu apresento para vocês o coro, que é um grupo de cantores que foram distribuídos ou são distribuídos por meio de naipes, ou seja, segundo a sua textura, segundo a textura de sua voz. Então, na música ocidental, um exemplo, nós vamos ter coros mistos, que vão ser compostos por vozes adultas, masculinas e também femininas, que vão compor-se por meio de naipes, né? São eles baixos, tenores, contraltos e sopranos. Bom, pessoal, após a gente compreender um pouco sobre a composição musical e de como ela se evidencia na nossa vida cotidiana, nós agora vamos poder participar aqui da execução dessa atividade, certo? Então, aqui nós vamos ter a figura da nossa famosíssima cantora, intérprete brasileira, Maria Bethânia, né? Consagradíssima na música popular brasileira. Bom, então aqui ele diz o seguinte, Maria Bethânia é uma cantora brasileira que geralmente se apresenta em... Como vocês imaginam que Maria Bethânia canta? Então, nós temos aí as cinco opções, banda, coral, solo, orquestra e musical. Então, de acordo com a explicação, né? Qual alternativa se enquadra nas apresentações de Maria Bethânia? Na questão dois, solicita quais desses instrumentos não é um instrumento musical de madeira. Então, a partir da explicação, vocês vão me dizer que qual desses marcava um instrumento de madeira, certo? Na questão três, sobre os naipes, vozes de um coral, vocês podem classificar quais desses são naipes masculinos e quais desses são naipes femininos. Entre eles, baixos tenores, contraltos, sopranos, barítono e mísson. E na questão quatro, para finalizar, diferencie a orquestra sinfônica de orquestra filarmônica. Então, nós já tivemos a apresentação de uma orquestra filarmônica em Paracatu, né? No ano passado, no ano retrasado. E vocês podem, quem tiver assistido, né? Podem saber, né, um pouco mais também buscando aí informações no site sobre a orquestra filarmônica de Belo Horizonte ou fazendo buscas em diversos sites que vão falar também, né, dessas características das orquestras sinfônicas e das orquestras filarmônicas. Fico à disposição para sanar qualquer dúvida.